Os principais conteúdos do inconsciente pessoal são os chamados complexos e do inconsciente coletivo são os arquétipos. Os arquétipos são de caráter coletivo e pessoal e os complexos de caráter individual e pessoal. O complexo tem como seu núcleo o arquétipo. Com isso, eles estão fortemente interligados. Salientou Jung, o inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. O inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos. Os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. Diante disto, Jung destacou o aspecto de imensa relevância para o seu estudo sobre a alma humana e, com isso, para sua psicologia. Ele percebeu e compreendeu que existe uma essência, algo central nesta psique objetiva e que possui uma fonte infinita de energia. Jung nomeou esse centro como self, traduzindo para nós o si mesmo. Mas como foi que Jung chegou a esse conhecimento? Através do encontro de materiais empíricos oriundos da observação clínica direta, principalmente com os psicóticos, tal como através de conteúdos de sua própria vivência interna. Assim, Jung compreendeu esse fenômeno psíquico, que ele chamou de inconsciente coletivo. Com o seu olhar clínico e humano para si e para com os seus pacientes, com os estudos dos sonhos, o método da imaginação ativa, além de estudos de diversas áreas, que Jung criou a base de toda a sua psicologia. E referente aos arquétipos, como já foi aqui mencionado, um inconsciente coletivo tem os denominados arquétipos como seus conteúdos, e esse, entre aspas, conceito, tem sido muito mal compreendido. Arquétipos não são imagens e ideias inatas, mas sim são, como Jung frisou, formas sem conteúdos, que representam apenas uma possibilidade de percepção e ação. E acrescentando, enfatizou Nise da Silveira. Os arquétipos são matrizes arcaicas, onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma. E vale dizer que essas matrizes possuem uma importante concentração de energia psíquica, o que é de grande valor para a vida psíquica do indivíduo. Essas formas sem conteúdos, os arquétipos, serão preenchidas pela vivência consciente do indivíduo. Como um exemplo, ao nascer, o bebê entra em contato com a mãe arquetípica. E esta forma só será preenchida e amplificada pelas experiências individuais da criança com a sua mãe, entre aspas, real, no decorrer da sua vida. Em outras palavras, como será a relação, como é e se comporta essa mãe real e como a criança a acolhe. Esta forma será aos poucos repleta pelas experiências individuais. Com isso, esta forma preenchida deixa de ser o que era originalmente. Os fenômenos psíquicos que Jung nomeou como self, anima, animus, a sombra e a persona são os principais arquétipos. Outros arquétipos marcantes são O herói, o sábio, a morte e o nascimento, o renascimento, Deus e demônio, pai e mãe, sol e lua, e entre infinitamente outros. E finalizando mais uma vez com Nise da Silveira, A noção de arquétipo postulando a existência de uma base psíquica comum a todos os humanos permite compreender por que em lugares e épocas distantes aparecem temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas, ritos das religiões, nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral. Seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos.